O programa Saúde no Ar é uma ferramenta de comunicação integrada que se apresenta através de seis interfaces. Portal www.portalsaudenuar.com.br, rádio e TV web, rádio e TV personalizadas, programa de rádio aberta e mídias digitais. Tudo isso produzido por uma equipe de profissionais que difundem informações atualizadas e contextualizadas. Atuando há mais de três anos em Salvador, integrando profissionais das áreas de saúde e comunicação, é um projeto inovador e independente que vem se consolidando no mercado como importante canal de divulgação de informações jornalísticas e de utilidade pública na área da saúde. É nosso objetivo promover e difundir saúde em seu conceito amplo, de forma ética e responsável. Tendo vários parceiros como Fundação do Avelar, Brandão Vilela, Rádio Excelsior da Bahia, Rotary Club, ABM, Associação Baiana de Medicina, Conselhos Regional de Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem, Associação Brama Kumaris, entre muitos outros. Entendemos que saúde não é só a ausência de doença, mas um perfeito estado físico, emocional e espiritual. Produzimos informações sobre saúde para todos que entendem que esse é um bem individual e coletivo e que precisa ser preservado. E esses conteúdos produzidos pela equipe do Saúde no Ar para o rádio, TV e outros formatos podem estar presentes nos mais variados locais, na prefeitura, nas repartições públicas, em uma clínica, em um hospital, em uma escola, no transporte público e em todo lugar onde existam pessoas interessadas. Em saúde, qualidade de vida, bem-estar, cultura, lazer, esporte e meio ambiente. Então, gestor, faça parte desta grande corrente de solidariedade para a construção do bem comum. Exibiremos a seguir dois vídeos, a apresentação institucional do nosso trabalho e o modelo de uma TV cidadã, desenvolvida para os municípios e que integra conteúdos de saúde, educação e cidadania. Uma demonstração de um trabalho personalizado que pode ser difundido através de uma grande rede de parceiros, de pessoas interessadas no crescimento socioeconômico sustentável das localidades atingidas, demonstrando e valorizando as suas especificidades de forma positiva e responsável. Olá! Bom falar com você aqui em nosso canal da saúde. Nesse espaço, você vai conferir entrevistas, notícias, informações, orientações e dicas para cuidar da sua saúde e viver a vida com mais alegria e bem-estar. Queremos que enquanto você aguarda um atendimento, fique ainda melhor informado. Afinal, tempo não é só dinheiro, mas também conhecimento. E nada melhor que aprender a cuidar desse nosso maior bem, a saúde. Então, vamos ver o que vai passar por aqui? Aqui você vai conhecer um pouco da história da sua cidade e dos serviços de saúde. Saber como acessar a rede do SUS no seu município, ou seja, como ter atendimento de graça em consultas, exames e como fazer para receber medicamentos, produtos. Vai conferir dicas, entrevistas, conhecer os serviços disponíveis, tirar dúvidas, testar seus conhecimentos e ficar ligado nas novidades sobre os diversos assuntos. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta sete soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São sete interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Saúde no Ar, produzida em formato de mídia indoor, recebidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo o canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Esse é o trabalho do Saúde no Ar. Faça parte dessa rede. Se você quer estar em sintonia com os principais conteúdos da área da saúde, então se inscreva em nosso canal. Saúde no Ar, informação na dose certa. Saúde no Ar. Faça parte do 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 Saúde no Ar. Obrigado.